Só faz de conta que a política lhe interessa quem manda, meu bem. E Deus sabe que a política lhe interessa muito. O problema é que ele disfarça o seu interesse político. Ele faz em câmaras secretas. Ele faz, aí sim, em chás, em almoços. Imagina se os japoneses não estão interessados em política pra caralho. Mas não se trata de ser ostentatório. Podemos resolver no jantar das sextas-feiras. Nós não podemos resolver no jantar das sextas-feiras. Nós não somos nem a elite dominante desse país. Por mais que algum de vocês tenha alguma pretensão a ser, eu sei que algum tem. Eu não tenho. Então não é chás e simpatia. Isto é um curso rebelde. Nós perdemos. Nós somos derrotados. E se vocês não for derrotados, alguém prestou a universidade. E eu pra USP, pra PUC, pra outra qualquer, ou pra Harvard. Pra que é que não viriam seguramente? Então isso está claro. Estamos lutando pela hegemonia? Imagina-se. Estamos lutando apenas pra não ficar malucos. Para não dizer besteira demais. Para não contribuir com a nossa gota de fel para um veneno alheio. Tomemos a nossa cicuta com tranquilidade. E aí E aí E aí